No dia 28 de setembro de 1871, um momento histórico se desenrolou no Brasil, com consequências profundas para a luta contra a escravidão. Nesse dia, com o firme apoio dos abolicionistas, o Visconde do Rio Branco conseguiu aprovar uma legislação que mudaria o destino de muitos brasileiros, a Lei do Ventre Livre. O mandato do Visconde do Rio Branco no Grande Oriente do Brasil, GOB, representou um dos pontos mais altos da história da maçonaria brasileira. Sua liderança à frente do gabinete imperial foi marcada por realizações notáveis e contribuições significativas para o país durante o período do Segundo Império. No entanto, do ponto de vista maçônico, sua maior e mais notável contribuição foi a apresentação da Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre, aprovada em 28 de setembro de 1871, tinha um objetivo claro, declarar livres todas as crianças nascidas de escravas a partir daquela data. Embora seu nome oficial tenha sido Lei Visconde do Rio Branco, ela se tornou conhecida pelo nome vulgar que a caracteriza, Lei do Ventre Livre. O processo de aprovação dessa lei não foi isento de desafios. O Visconde do Rio Branco enfrentou pressões não apenas do meio maçônico, mas também do cenário político. Muitos viam na Lei do Ventre Livre uma alternativa necessária ao caos que poderia resultar de uma extinção total e imediata da escravatura. Essa pressão política foi acentuada pelo fato de que o Imperador Dom Pedro II e a Imperatriz Tereza Cristina estavam em viagem à Europa naquela época, o que resultou na regência da Princesa Isabel. Aproveitando essa oportunidade, o Visconde do Rio Branco apresentou a lei que levaria seu nome à história. A Lei do Ventre Livre representou um passo significativo em direção à abolição gradual da escravidão no Brasil, oferecendo um vislumbre de esperança para gerações futuras. O Visconde do Rio Branco deixou um legado duradouro como estadista e maçom comprometido. Sua contribuição para a causa da liberdade e sua habilidade política marcaram um capítulo importante na história do Brasil. A Lei do Ventre Livre, aprovada em um dia como 28 de setembro de 1871, ecoa como um marco na longa jornada rumo à abolição da escravatura no país. Uma jornada que foi trilhada com determinação e apoio decisivo de figuras como o Visconde do Rio Branco. Legenda Adriana Zanotto